Olha, foi a melhor compra do mundo que eu fiz até hoje. Tudo que eu gastei em bobagem, não vale a pena, mas como o senhor falou também, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Não fico lembrando o passado e rimoeno, que machuca. Eu vou falar de hoje, chegou a minha vez. Oi, tudo bem? Oi, Delma, bom dia, tudo bem? Bom dia, lembra de mim? Lembro. Faz um pouquinho, né? Vai. Você apresenta para o pessoal quem é você e qual a sua pergunta? Eu sou da cidade da Atibaia, meu nome é Delma, sou aluna do professor Roberto, de novembro. Joia. E qual a sua pergunta, Delma? Bem, eu vou falar alguma coisa, mas eu vou querer uma consulta do senhor particular. Todo dia eu ouço o senhor pelo Instagram, mas não consigo conversar, porque a hora que você entra, eu entro no trabalho. Hoje deu para conversar, meu patrão viajou, então não tem problema, ele não está aqui. Mas eu estou no trabalho ainda. Mas ele viajou, então tem problema. Deixa eu ver. Quinze dias atrás, o senhor estava falando sobre o emocional, sobre o MAD. E eu não tenho o MAD ainda. Foi difícil eu entender, o senhor explicando no Instagram, todo dia eu ouço o senhor no Instagram, mas eu não posso entrar. O senhor estava explicando sobre o MAD. E quinze dias atrás, me deu uma dor muito forte, emocional, no pescoço. Eu já tinha tomado três injeções para a dor do pescoço, e tomei antibiótico e nada passava. Nada passava. E daí, eu todo dia, eu ouvi no você, no Instagram, e você falou um pouquinho do MAD, do alimento. Daí eu comecei a entender, mais ou menos, que eu ainda não fiz o curso, né? Mas eu comecei a falar com o meu corpo, o que ele estava querendo me responder. Foi difícil. Para mim entender, para mim entender o que o senhor estava explicando. Eu disse, meu Deus, o que ele está falando? O que eu tenho que falar com o meu corpo? E daí, o médico falou, não tem mais o que fazer com você, Delma. Você já tomou outra injeção fortíssima, já te dei antibiótico. Eu não sei o que você tem, essa dor no pescoço. Uma dor, uma dor. Nossa, eu não conseguia trabalhar. Mas mesmo assim, trabalhando, perdi um dia de serviço. Daí, eu comecei a falar com o meu corpo, né? Você falou, falar do... Como que fala? Do anjo da guarda, né? Anjo da guarda. É. Então, daí eu comecei a falar comigo mesmo, fazendo... Já faço yoga, né? E comecei a falar comigo. Menino. Saru? E aí, anjo da guarda. Eu comecei a falar com a Delma. Obrigado. E eu não tenho o curso ainda, mas um pouquinho que você ficou no Instagram, eu comecei a falar comigo mesmo. Imagina na hora que você tiver o curso. É, em janeiro eu vou pegar. Eu anotei algumas coisas aqui pra você. Posso falar? Deve. Por isso que eu aproveitei hoje, que eu tô aqui sozinha na casa. Que legal. Ó, eu já falei do personal trainer hoje, né? Você escutou eu falar do personal trainer? Da sete e meia? Não, agora. Nesse é o vídeo. Não, entrei agora. Ah, tá. Então, eu vou pedir pra você depois, quando a gente terminar aqui, quando você puder, né? Estiver talvez na sua casa, assista a gravação inteira. Tá? Tá. Vou fazer um breve resumo pra você, mas não vou falar o todo, porque o todo eu já falei, senão vai tomar muito mais tempo. Nós temos em nossa vida aquilo que nos força a avançar, nos força a caminhar. Então, é como você não assistiu a aula toda, se eu falar alguma coisa pra você agora, você não vai entender. Mas eu vou falar mesmo assim, pra te deixar mais curiosa ainda. E até pra alguns de vocês que estão chegando agora também, que chegaram agora, pra vocês ficarem curiosos em saber. Você não vai ficar chateada comigo? Não, professor. Como o senhor fala todos os dias, eu ouço o senhor todos os dias de manhã, só que eu não posso ligar a TV. Isso. Mas o senhor fala, porque a gente estava presente. Isso. Eu vou falar uma coisa pra você e pra todos. Você vai ficar... Eu sei que você vai ficar brava comigo. E com razão. E eu vou deixar você ficar chateada comigo, tá? Pode ficar chateada comigo. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu sou terapeuta e eu entendo as pessoas. Mas eu vou falar, porque você vai entender aquilo que eu vou falar, quando você assistir a gravação. Que bom que a medicação não deu resultado. Eu também. Que bom que doeu muito. Que bom. Professor, o senhor está desejando a dor pra mim. Aí eu vou convidar você pra assistir o começo dessa aula. Pra poder linkar uma coisa com a outra. Por quê? A sua dor... Sua não, né? Aquela dor que estava em você. Estava por conta, como você já me disse, subliminarmente, que estava no emocional. Sim ou não? Sim. Eu nem eu sabia o que que era. Então, a dor que você sentia estava enraizada no seu emocional. Não adianta tomar remédio. Detalhe. Eu sou extremamente a favor da medicação. Porque precisa. Mas não é esse remédio da farmácia, do alopático, que vai resolver a sua situação. Ele vai amenizar por um momento, enquanto ele está no efeito. Passou o efeito analgésico, a dor volta. E a dor volta mais forte. Sim ou não? Sim. Sim. Muito forte. Por que ela volta mais forte? Porque o problema não foi resolvido. O problema, o desafio, o coisa e tal, está lá no emocional. Enquanto você não arrumar aqui dentro, a dor vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um milhão de vezes. E cada vez mais forte. Porque cada vez menos você se compreende. Cada vez mais você fica revoltada. Cada vez mais você fica estressada. Cada vez mais você fica com insônia. Você dormia bem esses dias que você estava com dor? Não. Aí você acordava toda contente. Você sabe, né? A gente acordava daquele jeito. A partir do momento que você fez o exercício do anjo da guarda. Fez, ah, tal. Ah, o que é o exercício do anjo da guarda? Pessoal, isso aí está no curso. Você se entendeu, se compreendeu, se permitiu, se perdoou. Fez todo aquele trabalho lá. Você colocou uma resolução para aquilo que não estava legal. Ou seja, a dor é um convite para a mudança. Então vai uma frase para vocês aí. Anotam essa frase, Delmar. A dor é um convite para a mudança. Que mudança que é essa? Não sei. É a mudança sua. Por isso que eu falo. Estude seu cliente. Qual é a mudança que eu preciso tomar? Quais as ações que eu preciso... Eu, não é o vizinho, não é o marido, não é o padeiro, não é o dono do mercado, não é o seu patrão. É bater a mão no peito. Qual mudança eu preciso tomar? Quando a gente pega para si que eu preciso fazer algo, quando você compreende que você leva essa informação para o seu cliente, aí você começa a compreender melhor o cliente, e aí a gente vai lá para os cinco elementos, como você não tem o MAD, né? Mas você vai lá para os cinco elementos, faz a harmonização dos elementos, faz o trabalho do anjo da guarda, todas essas ações vão colocando a casa em ordem. Colocando a casa em ordem, depois que você fez o exercício do anjo da guarda, depois de quanto tempo que a dor diminuiu? Eu fiz, joguei para o universo e deixei o meu corpo falar, mas não tomei nenhum remédio. Foi uma semana. Isso, aí a dor foi diminuindo, foi diminuindo. Foi. Certamente, todo dia você pensou no anjo da guarda, pensou naquilo que você precisa fazer, na mudança, no personal trainer. Você não ouviu falar de personal trainer hoje, né? Não. Não. Esse personal trainer está 20 minutos para trás, que é o que você precisa assistir nessa aula de hoje. Então, a dor que você sentia é o seu personal trainer, que ele está te chamando, falando, Delma, você precisa mudar, Delma. Então, a dor é um convite para a mudança. Ah, mas eu não quero mudar, não quero mudar, não quero mudar. Cada cliente tem um tempo. Cada cliente. Então, se você gosta de mais uma frase, quem gosta de mais uma frase, a nota é essa aí, ó. Cada cliente tem um tempo. O tempo da Delma foi agora. Ela aceitou a sugestão. Se a Delma não tivesse aceitado a sugestão, ela não teria melhorado. E estava se entupindo ainda de analgésico. E como o médico falou, né? Delma, não sei mal o que fazer com você, Delma. É. Por quê? Porque aqui dentro... E o Durick estava travando o meu pescoço e começou a descer descer e travar a minha coluna. A coluna. O pai de baixo, o quadril. O quadril. Por quê? Não precisa travar tudo. Sabe a coluna nossa? É um local de muita flexibilidade, né? E quando a gente não está flexível às questões do dia a dia... Não aceito, não quero. Eu estou duro. Não aceito. Mas o seu corpo precisa flexionar. Você precisa baixar para fazer um serviço. Você precisa pegar alguma coisa ali em cima. O corpo inteiro mexe. E se eu sou muito duro, muito inflexível, o corpo está duro. Na hora que eu vou mexer a coluna, dói. Não tem jeito. Não tem jeito. Quer mais uma frase? Essa frase que eu vou passar para você agora, ela está lá na essência do ser. Que é um outro curso, né? A benção da dor. Ai, professor, como a dor pode ser um negócio abençoado? A dor é uma benção. Por quê? A dor fez você mudar. Se não fosse... Ó, fala para mim. Se não fosse a dor, você estaria mais flexível hoje? Não. Não. Se não fosse a dor, ela não estaria mais flexível hoje. Então, a benção da dor. Porque a dor é um puxão de orelha. Dói? Puxão de orelha. Se... Dói. Dói. Se, por exemplo, se você não atende este pedido da dor da coluna, começa a somatizar no seu organismo outras questões negativas. que aí vai afetar um ou outro órgão. Nossa, puxei minha orelha. Está roendo. Não, é verdade. Puxei minha orelha. Mas eu... Então, vou pedir uma frase para vocês aí, ó. A benção da dor. A benção da dor. E se não dói, eu não mudo. Se não dói, eu continuo. Ver. Ver. Chato. Cri-cri. Mas o mundo não quer que eu seja cri-cri. O mundo não quer que eu seja chato. O mundo quer que eu seja um cara social. Converse. Aprenda a ter opinião dos outros. Aceite que eu tenho uma opinião. Outra pessoa tem outra, né? Não é porque eu não concordo com o outro que eu vou voar no pescoço dele. Verdade. Me ajudei, Delma? Ajudou. Daí, eu quero ver uma consulta particular que tem umas coisinhas no dia que eu fiz. Falei com a minha alma, com o meu espírito, né? Que eu tô aqui vivo, que eu tenho um espírito aqui dentro. E eu lembrei de uma... Na minha infância, uma coisa... Na minha infância, que, nossa, meu Deus, na minha infância, eu lembrei. Mas daí, como é mais particular, tem que ser particular. Eu quero marcar uma consulta com você. Eu vi você falando também no Instagram que você faz consulta pelo WhatsApp, que você mora muito longe de mim. E eu vou querer, sim. Porque eu lembrei lá da minha infância, bem... Nossa, quando eu era criancinha. Por isso que essa dor agora, né? Depois, eu fui no aniversário essa semana, e ela está vindo. Porque eu fiquei lá na minha infância, eu estou passando com o meu filho de 22 anos. O que eu fazia pra minha mãe, o meu filho de 22 anos está fazendo pra mim. E a minha mãe travava, ficava travada, dor na coluna, estressada. Daí eu lembrei. Nossa, eu vou ter que ir mais. Quer ficar contente mais uma vez? A bênção da dor. Mais uma vez. Por quê? Porque você tomando esta consciência de que isto não é legal, olha como isso é. Isso é mágico. Mágico, né? Isso é fantástico. Por quê? Porque você tomando esta postura a partir de agora, você vai quebrar esse ciclo de coisas que se repetem na família. Isso. Entendeu? Nas famílias, pessoal, quem está aqui, pense na sua família. Pessoal, quem está aqui, pense na sua família. Tem tantas pessoas aqui, quase 40. na família nossa, na sua família, existem coisas que se repetem. Tem coisas positivas que se repetem e tem coisas negativas que se repetem. Pensa na sua família. Pensa, se alguém quiser escrever, escreve. Mas se não quiser escrever, não escreve também. Às vezes, são coisas muito pessoais. É. Isso aqui é o que vem acontecendo. Aconteceu com o meu avô, aconteceu com o meu pai, agora está acontecendo comigo e o meu filho está aqui. Só que isto não é bom. É uma coisa que está se repetindo, mas não é boa. Não. Quando a gente tomar esta consciência, a gente toma a ação, que é a ação que a Delma está tomando. Quebrar esse ciclo para daqui para frente, para o seu neto, quando o seu filho tiver um filho, ele não vai replicar no seu neto aquilo que você eventualmente vem recebendo as gerações. É verdade. Entendeu? Isso é fantástico. Foi. Foi fantástico. Falei assim, meu Deus, o professor Roberto é aquele... Ele é sábio. Porque eu nunca imaginei, eu nunca imaginei, nunca. Nossa, quarta-feira eu fiz 43 anos. Amém. Eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu falando comigo mesmo, eu ia sarar. Nossa, que incrível. gastei o que eu tinha e o que eu não tinha em remédio e não sarei. Estava piorando cada vez mais. Até prejudicando o meu serviço aqui. Daí, assisti a sua live, pelo fone, todo dia eu assisto, e se falou sobre... Ah, eu vou ter que fazer para mim. Mas foi sensacional. Lindo, lindo. Que bom que doeu, Delma. Foi. Eu gostei também. Ó, imagina assim, a gente está aqui em 2022, né? Imagina, será que isto... Olha, tu fica toda arrepiada. Será que isso que você recebeu do seu pai, será que o seu pai ou sua mãe não recebeu do seu avô? Será que o seu avô não recebeu isso do seu tataravô? Será que o seu tataravô não recebeu isso lá de trás? e a magia hoje da dor. Porque hoje, imagina daqui uns 200 anos, 300 anos para frente, a sua geração que vai estar lá na frente não vai receber essa herança negativa. Vai receber uma herança positiva. mas teve que doer para ver a mudança. Por isso que a gente fala a bênção da dor. Se não tivesse doido tanto, você não teria hoje este poder de alterar suas gerações futuras. O que você vai fazer isso? Vai refletir centenas de anos para frente. Verdade. mas eu estou muito feliz. Que bom. Eu consegui, mesmo não entendendo muito bem, mas o senhor explicou bem, mas deu resultado. Que bom. Meu Deus, pagando esse primeiro curso, falta mais duas parcelas pagando agora, eu preciso pegar o MADI urgente, o MADI e o SER, né? Isso, é a essência do SER. Delma, o que você diria para os nossos colegas que estão aqui sobre a sua transformação, sobre o que o curso trouxe para você? Olha, foi a melhor compra do mundo que eu fiz até hoje. Tudo que eu gastei em bobagem, não vale a pena, mas como o senhor falou também, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Não fico lembrando do passado e rimoeno, que machuca. Eu vou lembrar, eu vou falar de hoje, chegou a minha vez. Delma, ainda dá tempo, eu fiz 43 anos, dá tempo de aprender até quando Deus me levar. Então, chegou a minha vez de comprar o teu curso, está valendo a pena, porque, como o senhor acabou de falar e a minha família falava, eu não entendia. Você é muito fogo, você é muito terrível. ninguém suporta ficar perto de você, tudo você estoura, tudo você briga, tudo você grita, se incomoda, gente. E aquilo me machucava, eu disse, puxa vida, sou tão chato assim, ninguém quer ficar perto de mim, né? E aquilo doía, mas eu não entendia. Quando eu conheci o senhor, agora eu estou entendendo. Hoje, meu filho tem prazer de chegar do serviço e falar, vamos tomar um café junto, mãe. Você está mais calma. Você está mais calma. Então, vale a pena, meninas. Vale a pena comprar esse curso. Agora, em janeiro, eu vou comprar o MAD e o SER, que eu quero me aprofundar em mim, professor Roberto. Porque se eu não curar a Delma, eu não vou conseguir curar o senhor, não vou conseguir curar o meu filho, o meu esposo, porque cada vez eu vou afastar eles de mim, lugar de eu aproximar eles pertinho, grudadinho comigo, eu vou deixar eles bem longe. Então, se eu curando a Delma, com certeza, vou curar meu esposo, meus filhos, é assim por diante. Que legal. É que fica muito mais fácil pra vocês, nossos alunos, né? Fica muito mais fácil quando, vocês que vêm para o curso, coloque o curso em você, sabe? Sabe? Vista o curso. Faça com que o curso seja sua roupa, sua vestimenta. Aí, quando você se apodera disso, quando chega... Eu vou perguntar pra você, Thelma, um exemplo. Você vai começar a atender. Você não vai começar a atender? Sim. Isso. Quando você começar a atender, eventualmente, seu telefone vai tocar. Aí, você começa a conversar com a pessoa, você fala, nossa, tô enxergando a Delma do lado de lá. Nossa, achei uma Delma. Você vai ficar preocupada, com medo de atendê-la? Não. Por que não? Porque eu curei a mim, eu posso, com certeza, curar ela. Se ela permitir. Ah, tá vendo? Então, o ela permitir é a estratégia do curso. Tudo no seu tempo. Lembra do personal trainer que eu falei? Lá no momento da aula, você deve ter a aula de hoje, né? Depois que a aula que terminar, você assiste a gravação. Aí, você vai entender todo o contexto quando eu falo do personal trainer. Que tudo no seu tempo. Você já vai à academia ou você já foi alguma vez? Eu faço yoga. Mas a academia, né? Puxa peso, as coisas todas, você vai? Não. Nunca foi? Não. Não, já foi, sim. Já. Então, você sabe lá que tem os pesos, né? Você pegou aquele peso grandão ou peso pequeno? Ah, quando eu cheguei lá, tudo travadinho, nem nunca tinha feito muitos anos, ele já pegou bem pouquinho. Um quilinho. pega essa... Isso que você falou pra mim é o contexto do começo da aula. É o personal trainer. Ele sabe o tamanho da sua dor. O que é a sua dor? O que é a dor pra quem vai pra academia? A dor é o sobrepeso? O dor é a barriguinha? Ah, eu não quero ter barriguinha, quero ficar com barriguinha tanquinho. Então, o personal, ele entende a sua dor e o seu desejo. Só que ele não pode, de uma hora pra outra, secar você. não dá. Ó, vamos começar de pouquinho, a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, nós, como terapeutas, se você, por acaso, receber uma delma pra você, você vai pegar de leve com ela, não vai? No comecinho, tá? Você vai acelerando, aumentando o processo. Aí, ela vai entendendo que, com três sessões aí, pá, aí a cliente tá super bem. É, eu tô fazendo, do jeito que o senhor tá falando. Nunca pegar no começo, que a pessoa vai falar o que deve, o que não deve e vai sumir de vergonha de você. Justo. Por isso que o personal trainer não colocou lá quatro quilos pra você se levantar, ele colocou dois quilos ou um quilinho só. do jeito que o senhor não colocou. Então, eu vou fazer